O município de General Câmara pulou na frente e garantiu o valor de 300 mil reais para pescadores atingidos pela espécie palometa. Os recursos se somam aos 100 mil reais, já destinados pelo deputado federal Jerônimo Gerguen do Progressistas, por meio de uma emenda parlamentar que garantiu o pagamento do auxílio emergencial de 500 reais durante dois meses. O valor deve ajudar na renovação das tralhas de pesca. Cerca de 80 famílias da comunidade de Santo Amaro vão ter esse direito. Cachoeira não deve receber o recurso nesse primeiro momento. O peixe já está sendo capturado no Guaíba, lago que banha Porto Alegre. A proliferação de piranhas vermelhas no rio Jacuí se intensificou no início deste ano. A espécie, conhecida como palometa, é considerada invasora, já que ela é nativa da bacia do rio Uruguai.